Com humor também se dá bem na paquera, né? Ou no xaveco, ajuda muito, né? Ah, não, diz que... Pelo menos... Se der errado, você fala era piada, entendeu? Qualquer coisa, você fala, não, mal sou noivo agora. Eu tô sério, né? Eu virei até evangélico, que... Não, minha mulher... Fiquei noivo, tô noivo. Olha aí, tá vendo, meu? Só que, cara, eu não tava acostumado, cara. Você namora também, né, João? Namora, o pessoal... Como eu não tava acostumado? Você fica noivo toda semana, não? Não, eu fiquei solteiro oito anos, faço. Oito anos solteiro. Aí comecei a namorar, então a gente não entende as coisas, né? Aí a namorada da gente pergunta umas coisas, não sei se... Ah, e se eu quebrar um braço? Eu perder um braço, você vai me amar? Aí eu... Vou, ela... Não sei. Aí ela sempre os negócios. E aí os presentes também, Fausto. Presente de namoro. Ano passado, cara, eu fiz de tudo. Tá chegando o dia dos namorados. Então, dica... Tem gente que para o namoro. Dica do dia dos namorados. Atenção, isso é importante. Mais uma do Renato. Dica do dia dos namorados. Mas ano passado, Fausto, eu preparei o meu primeiro dia dos namorados com ela. Primeiro dia dos namorados depois de oito anos. Eu falei, eu tenho que preparar um negócio legal. Comprei um celular do melhor possível. Marquei um jantar, um almoço no restaurante chiquíssimo aqui de São Paulo. Aquele no terraço que você vê a cidade inteira. Tem um senhor tocando piano lá o dia inteiro. Você fala, esse lugar ela vai ficar doida. E eu falei, eu vou dar o celular na hora do almoço, né? Para ela, nossa. Aí liguei, consegui o contato, liguei para o garçom. Falei, eu estou com um plano. Eu não sei fazer plano. Falei, eu estou com um plano. Aí o cara, o que foi? Eu falei, você vai fazer o seguinte. Eu vou te entregar o telefone. E aí você deixa o telefone cair perto da gente. Aí você me pergunta, é seu esse telefone? Eu falo, não, é dela. Está entregue. Aí o garçom falou... O garçom falou, esse é seu plano? Aí eu falei, não é bom? É horrível. Eu falei, irmão, então fala o melhor, se você é o bonzão. Falei, você não é o bonzão? Então fala. Ele falou, eu vou te falar. Vocês almoçam, na hora da sobremesa, ao invés de eu trazer a sobremesa, eu trago naquele negócio. Não tem um prato que vem com um negócio tampando? Isso, é, prato de mágico. Então, aí quando eu trouxer, tem o celular. Aí eu falei, você é bom de plano, né? O garçom foi muito melhor que eu. Mas aí você avisa que o celular sou eu que está dando, porque uma posição dessa ela vai querer pegar você e não eu. Está vendo? O garçom é brabo, o garçom é brabo. Olha, você gosta de surpresa? Geralmente eu descubro a surpresa, sabe? Eu sou meio esperta. Eu odeio isso aí, eu odeio isso aí também. Minha namorada fica tentando também. Você gosta de surpresa ou não gosta? E eu fazer surpresa? Eu não gosto de uma surpresa, mas tem que ser uma bem bolada, para justamente a gente não perceber. Está vendo? Mas na hora de fazer o contrário, preparei isso tudo, entreguei. Ah, chegou em casa, falou, tem outra surpresa para você. Aí eu falei, ó, preparou a surpresa para mim. E ela, né, falei, vou aguardar. Ela falou, vou ficar aqui no quarto, você entra daqui a pouco. Aí eu falei, não é impossível, que hoje eu vou ser feliz dessa maneira, Faustão. Não, eu já tirei a roupa e fiquei aquecendo assim na sala. Eu falei, quando eu entrar, ela vai ver o que vai acontecer. Quando ela vai entrar, bati na porta, falei, tá, 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 tá. Ela falou, calma. Aí eu falei, ó, deve estar organizando o presente. Alguma coisa ela está organizando, Faustão. Aí o nível de adrenalina. Meu amigo, eu já estava tremendo, as pernas bambianas, as três. Aí eu falei, meu amigo, você vai ver. Estava tudo bambiando, eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu falei, nossa senhora, ela falou, pode entrar, gritou, pode entrar. Aí eu entrei, ela na frente da cama, assim, de lingerie, Faustão. Aí eu falei, cadê o presente, né? Não, eu dei um celular, eu falei, o almoço, o almoço foi caro, Faustão, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei com ela, dá licença, eu quero ver o presente a ela. Aí eu falei, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu falei, vai, cara, ela, aqui, ó. Eu falei, o que é o presente? Ela, aqui, ó, a lingerie. Aí eu falei, peraí, o presente que você me deu é uma lingerie para você usar? Ela é, mas é para você. Eu falei, não, então arranca que eu vou usar. Eu falei, eu vou usar, é óbvio. Esse é Renata Albani.